Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Bobo Planeiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente bonita, estamos aqui de volta em a nossa série de Trippie Fresh E hoje, meus amigos, não é qualquer dia, hoje é dia de maldade E eu digo que é dia de maldade porque hoje finalmente... Ué, o que é isso aqui, mano? Botaram um dedão na minha casa? Teeny Potato, botânia Ok, tá bom, acho que alguém me deu um dedão E aí, onde é que eu coloco o meu dedão, velho? Pera, calma, é a batata, galera Eu vou botar a batata aqui, ó Que da hora, velho Gente, se alguém souber quem colocou o dedão na minha... Quer dizer, quem colocou a batata na minha casa, comentem aí, fiquei curioso Pô, botânia, as pessoas que estão mexendo com botânia são Dan Rick, Delete, JazzGhost e Brunin Eu acho que são só esses Enfim, talvez foi um deles mesmo E bom, eu dizia pra vocês que hoje é dia de maldade Porque finalmente eu vou começar o projeto da minha futura mega base Pra quem tá assistindo Trippie Craft desde o início sabe que meu objetivo master é ser o colecionador de espadas Porém, essa é minha coleção atual Eu sei, é medíocre Eu sei, eu sei Não me julguem E assim, ela tá medíocre porque eu simplesmente não foquei em conseguir espadas ainda Eu apenas fiz um vídeo até agora atrás de espadas onde a gente conseguiu todas as dubotânias Quer dizer, quase todas E assim, eu tô deixando essa parte de lado porque eu ainda não tenho onde expor as minhas espadas E é exatamente por isso que hoje a gente vai começar esse mega projeto E cara, quando eu digo que é mega projeto É mega mesmo, meus amigos Pra vocês terem noção Eu vou utilizar um bloco muito específico pra poder fazer boa parte da nossa mega base E o nome desse queridíssimo bloco, meus amigos É Laboratório Bloco Esse cara aqui Esse cara aqui vai ser um dos blocos fundamentais pra construção do nosso museu, digamos assim O problema, eu acho que talvez vocês já puderam perceber, é o craft desse cara Pra poder craftar o Laboratório Bloco, a gente usa pedra lisa, que não é um problema Porém, a gente utiliza quartzo E aqui que mora o problema Porque atualmente eu tenho quase 300 minérios de quartzo Quase 300 quartzo E pô, se vocês forem analisar, pô, dá pra mim fazer muita coisa Porque cada quartzo desse aqui faz 8 blocos Então na teoria eu poderia fazer, sei lá, véi Aqui ó, deu pra fazer 1000 blocos de Laboratório Bloco É bastante É, não chega nem perto Pra poder fazer a minha futura mega base Pra começo de conversa eu vou precisar de exatamente 30 mil blocos de Laboratório Bloco É, é colossal Eu me arrisco a dizer que essa possivelmente vai ser uma das construções Se não a maior construção do servidor até o exato momento E assim, Laboratório Bloco é só um dos blocos que a gente vai utilizar E cara, se você analisar, esse bloco ele nem tem uma textura tão bonita Isso é por conta de que esse bloco é do mod Teasel E o Teasel, ele simplesmente me permite trocar a textura desses blocos E o que a gente vai utilizar pra construção é esse aqui ó O Floor Tile Porque ele tem uma texturazinha bonitinha E vai combinar exatamente pro que eu preciso Show Sabendo disso, o nosso próximo objetivo é conseguir muito quartzo, véi E se eu digitar aqui no Ney quartzo, vocês podem ver que existem algumas formas da gente conseguir esse minério Uma delas é minerando quartzo ore Outra dela é fazendo esse arc furnace recipe Que eu não sei nem como funciona Outra é jogando bloco de quartzo na mana pool Que não faz o menor sentido Ah, dá pra duplicar ó Com esse Conjuration eu consigo duplicar quartzo na mana pool com mana Não é muito bom eu acho não Bom, a gente ainda pode duplicar ore no crate O que já seria bem legal Porque um minério vira seis Então seria interessante, dá pra me destransformar Prismarine em quartzo Ou seja, tem algumas possibilidades Porém, assim, a quantidade de quartzo que eu vou precisar é de mais ou menos uns 10 mil Vai, talvez eu não vá utilizar 10 mil Eu vou utilizar, sei lá, 8 mil Por aí E nessa altura do campeonato existe uma pessoa do servidor que tem muito minério Muito minério Tanto é que se eu abrir o sistema do mano Deletinho Valley Vocês conseguem ver que ele tem mais de 200 mil quartzo, véi O cara tem 400 mil carvão O Delet é o famoso burguê safado do servidor Então, assim, 10 mil quartzo não faria a menor diferença pra ele Não ia fazer falta, cara Caralho, 200 mil quartzo é muito quartzo Agora que eu parei pra analisar Então vejam só qual é que é a minha ideia Primeiramente, eu preciso achar esse ordinário lazarento Pra mim ver se ele não quer me vender 10 mil quartzo Eu acho que ele não vai me cobrar muito Levando em consideração que ele tem 270 mil Oh, 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 Delet Oh, Delet E aí, pô, o que você quer? Que aí, Delet? Mano, eu sei que o senhor é o famoso burguê safado do servidor E eu tô precisando de um item Eita, como assim? De onde você escutou que eu sou assim? Cara, vem cá Não, me diz aqui, Delet Que ser humano? Mano, por que tem tanto esqueleto na sua loja, na sua fábrica? É que... É farm, eu fiz uma farm aí Ah, entendi, entendi Ô, Delet, mas diz pra mim Que ser humano que tem 400 mil carvão 270 mil quartzo O que que é isso? Então, na verdade Isso aqui foi um... Ah, eu minerei porque eu quis mesmo Mas, e aí, o que que você quer? Você quer os quartzo? Quer os carvão? Então, é, ó O que que acontece, Deletinho? Eu quero construir uma base gigantesca E eu tô precisando de quartzo, entendeu? Eu reparei que você tem 270 mil Aí eu queria te pedir 10 mil, assim, sabe? Você me empresta? Empresta, ué Só chegar e pegar aqui, né, pô Não, na real, o que acontece? Eu quero pagar por eles, né? Porque, né? Que a gente não rouba os amiguinhos, não Quanto você quer por 10 mil quartzo, Dante? Mano, por 10 mil quartzo Como eu tenho bastante 10 real 10zão só? 10zão, mano É que eu tenho... Vai acabar a série ano que vem Eu não vou ter... Não vou gastar desse quartzo Então, ó Tá aí Antes que você mude de ideia, Delet Obrigadão, mano Nossa, isso vai ajudar muito Eu acho que eu até vou trazer um drawer aqui Pra poder guardar dentro Porque, né? Você precisa de 10 mil 10 mil, Delet 10 mil quartzo Mas o que que você vai fazer com 10 mil quartzo? Até hoje eu não sei Ah Espera aí os próximos dias Você já vai descobrir, velho Você vai ver Vai aparecer no céu da sua casa O que você vai ver? Eita Não, tô brincando Não vai aparecer no céu da casa, não Mas, ô Deletinho Obrigadão, velho Eu vou separar aqui, então, pra mim Só vou pegar um... Você não quer me ajudar a fazer um negócio rapidinho aqui, não? Ajudar a fazer alguma coisa? O quê? O que você quer fazer? Então, você tá ligado que a gente vai pro... A gente vai pro portal do Off High lá hoje, né? Ah Você quer ir hoje lá pra Dimensão Zona? É Daqui a pouco, velho Nossa, tá Pera aí Então, o que que você precisa pra fazer lá? Então, eu queria matar o Gaia Só que eu precisava testar Que eu levei o negócio do Gaia lá pra cima, ó Fiz uma ilhinha, tá vendo? Ah, que da hora, mano Nossa Aí, o que que acontece? Tá ligado que esse altar Ele tem as dimensões certinhas Se não, não é um spawn no Gaia, né? Ah, aham Tô ligado Aí eu montei ele aqui Tomara que funcione nessa dimensão aqui, né? Nesse círculo Tá, mas pera aí Você tem que matar o Gaia pra poder ir pra Off High? Sim É porque o que que acontece? Eu bebi um líquido, a pouco Que eu consegui liberar mais inteligência sobre aqui o Botânio, tá ligado? Mais conhecimento E isso vai me fazer dropar esse negocinho aqui, ó O Rune of Tablet Tá Deixa eu dar uma olhada aqui Rune Tablet of Impulse Esse aqui? É, isso aí mesmo Isso aí mesmo Ah, entendi, entendi Ah, ele aí Você quer matar o Gaia pra dropar ele? É isso? É, ó Olha lá no J Pra você ver Existem dois rituais que a gente consegue fazer com ele Um é o Mjolnir E o outro é aquele Blood of Cavsar Como é que fala esse negócio aí, apô? Até hoje eu não sei falar É, Blood of Cavsar Não sei mesmo Não sei não, mano Então, vamos testar aqui pra ver se vai spawnar o Gaia Bora, 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 bora Ó, só que se vocês quiserem ver tudo isso Passa no canal do Mano Deletinho Tá, perfeito Próximo objetivo agora é fazer um Drawer E eu acho que eu já tenho aqui, ó, mano Esse da gavetinha Eu vou aproveitar e pegar esses Upgrades aqui E eu espero que caiba tudo aqui dentro Se não couber, a gente faz mais Upgrade Bom, eu preciso de 10.000 Quartz E na teoria, esses Drawers com Upgrade máximo Eles cabem até 100.000 Então 3 eu acho que já tá bom Enfim, vejamos Mano, o pior é que eu vou poder pegar Quartz aqui Muito na vida louca Olha isso Vê, já deu quanto? 1.700 Vamos lá que falta mais Vê, o Delet é muito rico, véi Como é que ele tem tanto mineiro, cara? Mano, olha isso, véi 10k de quartos aqui dentro Não fez nem cócega nos do Delet Na moral, muito roubadão Bom, por enquanto Eu vou deixar esse Drawer aqui do ladinho Porque a gente vai automatizar os Crafts pra gente Bom, próximo objetivo agora é Drip City Porque aqui na cidade Onde a gente fez a estação de montagem do Coliseu Eu tenho um Drawer E nesse Drawer tem muita pedra, velho Esse cara aqui, ó Pra coletar ele Torei bola, meu garotinho E vamos voltar pra casa Bom, eu vou fazer um Drawer normal desses Só pra gente colocar o nosso Laboratório Block Uhum Deixa eu fazer alguns desses Upgrades de Esmeralda Show E eu vou pegar um de Void Só pra garantir que não vai dar Brett Bom, pra poder automatizar todo o sistema pra gente Eu vou precisar de dois itens especiais O primeiro deles é o Auto Tisseu Esse carinha aqui Ele vai automatizar a nossa transformação do Laboratório Block Vai ser muito importante Bom, eu vou precisar de um Tisseu normal Pra poder botar dentro desse cara Vou precisar de uma amostra do Laboratório Block que eu quero Além do que, eu vou precisar de uma máquina do mod RF Tools Chamada Auto Crafter Essa aqui, ó Crafter Tier 1 Pra poder fazer ela é mega simples A gente vai usar essa carcaça Aí depois, algumas crafting tables e tochas E tá na mão E eu ainda vou precisar de alguns cabos pra transportar itens Eu acho que esse aqui é o melhor possível Tá, ok Tendo isso, a gente já pode começar a produção das coisas Bom, vejamos Primeiramente, eu preciso que esse Drawer esteja aqui Ok Aí eu preciso que os itens saiam dele Eu espero que funcione Porque ele é gavetinha E entrem aqui Aqui dentro, a gente vai montar uma Recipe Vai clicar aqui Botar você aqui Colocar você aqui bonito E vamos aplicar Show! Laboratório Block Ele vai entender que eu tenho que fazer esse item Ok Agora eu vou colocar pra aqui entrar apenas pedra Nesse lugar aqui Mais ou menos assim E nesse lugar daqui Eu vou botar pra entrar apenas Quartzo Eu vou botar pra ele guardar essa informação Porque guardando essa informação Ele só consegue colocar pedra onde deveria ter pedra E Quartzo onde deveria ter Quartzo Isso vai evitar que acabe entupindo de pedra Ou entupindo de Quartzo E o nosso craft acabe Pare de fazer Show! Tendo colocado a Recipe certinha O que a gente precisa fazer agora É tirar os itens daqui E levar pro nosso Auto Tissel Bom, aqui no Auto Tissel A gente precisa botar o Tissel que a gente quer E a amostra do bloco Que a gente quer transformar aqui Bom, como o meu Tissel tem durabilidade Eu vou fazer uma das maiores loucuras do servidor Eu vou colocar a Eternal Stellar no meu Tissel Isso vai evitar que ele acabe quebrando Porque ele vai ficar com durabilidade infinita, mano Olha lá, ó Recuperante Show! Isso aí eu posso botar ele aqui dentro já Ele vai recuperar de boa? Ah não, ele recupera só no inventário, ó Tá, a gente precisa esperar ele encher Bom, enquanto ele vai enchendo Eu vou começar a setar o tubo Pra poder tirar os itens daqui E jogar pra baixo Ó, já tá indo Bonito, ó O quartzo já tá entrando bonitamente Show! Ó, já vou setar aqui pra tirar também daqui Pra ele jogar pra cá Bonito! Hum, se eu não me engano Esse Auto Tissel só entra bloco por cima dele Então eu vou estender um pouco o sistema Tira, tira, tira Aqui, cortando Corta você Isso, bonito Como é que entrou uns blocos que não é pra entrar? Ok, show, 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 show Beleza Tá, a gente já pode colocar o nosso Tissel aqui E você aqui Dessa forma, todo laboratório e bloque Errado que entrar Ele automaticamente vai trocar a textura dele Pra textura certa Olha lá Bonito! Deixa eu ver Na teoria, se eu colocar a pedra aqui Ele já vai passar a pedra pra baixo Hum, pera aí Que esse cara aqui pra funcionar Ele vai precisar de energia Bom, nada que o nosso Tesseract não resolva Aí, ó Bonito! Agora que ele tá jogando energia ali pra cima Se ele tiver pedra nas gavetinhas Ele já puxa a pedra Faz o craft e joga aqui pro lado Onde os itens são tizelados Show! Funcionante! O que a gente precisa fazer agora É simplesmente tirar os itens daqui de dentro E jogar pra nossa outra drawer Easy! Vê, eu consigo tirar os itens pelo lado? Hum... Parece que não, hein? Tá, talvez eu tenha que tirar por baixo Vejamos se... Vai! Isso, meu garotinho Foi, véi GG, mano! Dessa forma aqui A gente basicamente Automatizou a produção de laboratório e bloco Top! Tá, vou aproveitar pra botar os upgrades E o void Essa máquina aqui Ela funciona sem energia Porém, se eu boto energia nela Ela funciona mais rápido A questão é Será que precisa? Deixa eu fazer um teste rapidão Porque se de repente não precisar É até melhor Ó, bota a pedra aqui em cima Bota a pedra aqui em cima Cara, esse processo vai ser muito mais rápido Do que eu tava imaginando Na moral, muito bom, véi Olha lá, ó Ó como vai Nossa, é muito rápido, cara Olha, esse aqui Ele não dá conta de teaselar tudo Por mais que ele vai de pack em pack Não é tão rápido Tá, então realmente O ideal seria a gente colocar Se bem que ele tá com energia, né? E mesmo com energia Ele não tá dando conta Mano, mas olha isso, véi Questão de minutos Segundos Eu já tô com dois mil e pouco Isso é louco, véi Muito bom O que daria pra mim fazer É colocar mais um desses auto teasers Aqui pra funcionar Aí ele é bem mais rápido, né? Pera aí, mas a minha máquina Tá fazendo o bloco certo? Oxi Olha aqui Tipo, o negócio tá teaselando Pro mesmo bloco Ué, mas aqui tava pra fazer essa E tá fazendo Eu, hein? Vai entender? Vocês vão reclamar? Eu não vou não, véi Pô, mas se tá indo dessa forma aqui Eu não preciso de todo esse processo Posso jogar direto pra cá? Olha isso Eu quê, véi? Por quê? Eu não vou reclamar não, véi Pô, mano Por um momento Eu tava me sentindo mó gênio Por ter bolado esse sistema complexo Pra poder fazer os blocos que eu quero Que acabou que trollou tudo É que assim Normalmente O Laboratório e Bloco Tem essa textura Não essa logo de cara Mas tudo bem Vou reclamar? Não vou não, véi Tá sendo muito mais rápido Mano, eu tô desacreditado, véi Foi questão de minutos Eu já fiz os 30 mil Laboratório e Bloco Aqui, véi E o win? Uxi Nunca foi tão fácil Outra coisa que eu reparei É que eu não precisava de tantos upgrades Olha só Eu posso tirar esses daqui E ainda assim fica os 30 mil bloco ali de boa, véi Tá Eu posso coletar já essa caixinha aqui Porque a gente não vai mais precisar dela Eu posso guardar ela bonitamente Deixa eu ver Eu até vou botar ela aqui do ladinho Porque a gente não precisa desse que ninguém vai roubar, né? Não, ninguém vai roubar, não Porque a minha ideia agora é utilizar esse sistema pra poder fazer outros crafts Deixa eu tirar esses quartos daqui Aham E vou botar eles aqui Aqui virou meu depósito agora O próximo item da lista não é o Laboratório e Bloco E sim o Tyran Que é esse item aqui Pra poder fazer ele vai ferro e pedra Mano, esse foi um dos motivos pelo qual eu farmei tanto ferro na nossa farm de ferro Eu vou utilizar eles justamente agora Tá, só que antes eu vou ter que fazer mais algumas gavetinhas Bonito Coloca ali em cima E deixa eu ver Eu consigo resetar esse craft que tem aqui Exite Não, calma Não era que não É só tirar talvez daqui Ai, é só eu tirar daqui que ele deleta Bonito, tá, ok Dobro o que que tu edite Calma que eu tiro Ah, aí, ó Boa, tirei, beleza Tá, agora eu posso tirar esses quartos daqui Posso deletar essa config E posso montar a próxima Que é ferro e pedra Aí, ó Dessa forma aqui, mano Top Tyran, ok? Agora eu vou marcar a mesma coisa que a gente fez pro quartos Pra ele entender exatamente onde fica cada coisa Por favor Poderia parar de craftar, desgrita Ok, top Acho que foi, hein Tá, agora eu posso botar ferro aqui Bonito Ele vai colocar bonitamente Show E se eu colocar pedra Ele já vai começar a fazer o mesmo craft A diferença é que aqui dentro agora Eu vou ter que botar a textura certa do Tyran que a gente quer Que é a Tyran, Tyran Que é essa aqui Não, plataforma Aqui, ó Tyran, Tyran É essa aqui Botar você pra cá Você pra cá E você pra cá Show Aí, ó Já tá começando a fazer Beleza Bom, desse bloco aqui Eu vou precisar de exatamente 17 mil É só os números bizarros Mas tudo bem Joga as pedras aqui dentro E vejamos Tá fazendo? Nossa, tá fazendo, véi Nossa, isso aqui é muito top, cara Na moral, muito bom GG Agora é só questão de tempo Mano, olha isso aqui, véi É bizarro, cara É muito rápido Eu faço tudo Deixa eu desligar essa máquina Na verdade, eu tenho que desaclopar ela aqui Para de puxar Para de puxar Aí, beleza Eu já tô conseguindo quase tudo que eu preciso Nossa, véi O real tava achando que ia demorar muito Para me juntar todos os blocos Mas tá sendo rapidinho O famoso 20 minutinhos Aí, ó Já vai juntar exatamente 17k Desse bloco Show Eu posso tirar o meu tizel daqui Porque eu ainda vou precisar desse Tyran Porém, agora é com outra textura É a Holtz Essa aqui, ó Tá, então eu posso simplesmente quebrar essa crate Ou melhor, essa drawer Bota ela aqui em cima Junto com os blocos que eu preciso Coloco você a cá Venho até aqui Troco você Coloco o lotizel a cá E ele volta a funcionar, né? Isso, meu garoto Agora pra fazer o bloco Holtz GG Nossa, véi Isso aqui é muito bom Aí, deixa eu ligar de novo a maquininha aqui Para puxar os blocos GG, mano Meu Deus The best sistema Aí, ó Desse daqui eu vou precisar De 15 mil Ih, foi, meus amigos O último grande item que a gente precisa Factory Block Versão Playteam Também já tá farmado Quase 12k desse bloco Mano, esses 3 blocos específicos Eu vou precisar em muita quantidade Por isso que 30k 17k 16k E 11k Totalizando mais de 80 mil blocos Para essa construção E detalhe, né? Que não são todos os blocos que eu preciso Eu ainda vou ter que ir atrás De conseguir farmar Clay E, mano, pelo que eu tava vendo aqui Clay vai ser bem chatinho de ser farmado E assim, meus amigos Essa construção vai ser tão grande Mas tão grande Que eu não tava pensando Em fazer aqui no Overworld E sim Em uma dimensão especial Que é Nada mais, nada menos Que a dimensão Do Void Ó, pra poder craftar o portalzinho Para a dimensão do Void É bem simples A parada mais chata É esse Teleportation Core Que é do Mechanism Mas, por sorte, o Deletinho tinha Então GG Se o Deletinho tinha Eu também tinha E tá na hora De eu substituir Finalmente Essa Crafting Table Porque agora, meus amigos A gente tem o portal Para a dimensão Da nossa futura megabase 3, 2, 1 Vambora Ah, eu vim pra casa do Nono Bom, aparentemente Não vai dar pra fazer A minha base aqui Mas não tem problema Porque eu tenho Um plano B E, meus amigos O plano B Consiste basicamente Em colocar A nossa dimensão Ou melhor A entrada Pra nossa megabase Justamente No meu coliseu Inclusive Eu acho que vai ser Muito da hora Esse portal ficar aqui Ó, aqui sim Vai ficar bonito Meu garoto É óbvio que futuramente Eu vou acabar fazendo Algumas decoraçõezinhas Aqui pra ficar mais impactante Mas por hora A gente já pode Acessar A nossa incrível Dimensão Void E dessa vez Sem ir pra casa De ninguém Porque Já que a minha ideia É ser o colecionador De espadas Nada melhor Do que morar Em lugar nenhum Ou melhor Na cabeça De um antigo Ser celestial Morto Igual o colecionador Da Marvel Só que assim Vocês podem ver Que cara Pra poder fazer Essa megabase Gigante Vai dar muito trabalho E infelizmente Eu vou ter que deixar Pra fazer Todo esse trabalho Só num próximo episódio Mas se vocês curtiram Esse vídeo Estão animados Pra essa megaconstrução Deixa seu like Aqui embaixo Se inscreve Se você ainda não é inscrito E manda esse vídeo Pra seus amigos Pra me ajudar na divulgação É muito importante Mas enfim Minha gente Essa é isso Eu vou indo nessa Valeu Falows E eu Fui E aí